Uma investigação que apura suspeitas de crimes ambientais, isso no interior do estado. A Camila vai explicar pra gente que crimes são esses e como é que está a investigação. Bom dia, Camila. Oi, Lolares. Bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. A delegacia que investiga crimes ambientais constatou uma área de 2 mil hectares de propriedade de um fazendeiro. Ele realizava drenos ali, ou seja, ele drenava toda a água de uma área em Cavalcante, que é uma das 5 cidades que compõe o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Há agens de drones que mostram esses drenos, alguns em funcionamento, outros já desinstalados. Boa tarde pro senhor. Boa tarde. Veja bem, é uma área próxima ali ao parque e esse parque é magnífico, tem uma riqueza cênica, uma beleza cênica inigualável, única, precisa de ser protegida. E lamentavelmente, nós constatamos isso já de 2020, desmatamento, continua desmatando, impedir ou dificultando a regeneração natural. E agora, o que é muito grave, ou gravíssimo, que são a abertura, a construção de drenos. Esse drenos tem a finalidade de secar a área, secar a água, para que possa fazer pastagem ou plantio para soja, por exemplo. E lá, em específico, é para o plantio de soja. E são veredas drenadas. Nós estamos ainda mensurando o tamanho, a grandeza, mesmo porque comparando imagens satélites, muitas vezes você não vê com o próprio drone, porque ele fez os drenos e via, no fundo, que dá mais de metro de profundidade, ali tipo meio metro ele coloca, pega, planta de forma imediata. A gente está falando tanto dessa questão de economizar água, a quantidade de coisas que a gente vê justamente por faltar água. A gente, inclusive, acompanhou o Luar e o senador Canedo aí vivendo essa situação. E aí a gente se depara com esse tipo de situação, de um fazendeiro que drena toda uma região e desperdice essa água. Ele seca nascentes. Seca nascentes. Seca as veredas, as áreas brejosas. E isso é muito rico. Somente. Eu já falei quantas vezes para o telespectador da Record e para o Aloares. É um suicídio ecológico. A natureza, ela criou essas veredas, vem principalmente do campo. E lá no campo precisa de água. Estamos destruindo esses reservatórios naturais. E agora, já nos próximos 3, 5 anos, vocês vão ver o tanto que vão construir reservatórios naturais. Acumulação de água. Por quê? Precisamos de água para fazer irrigação. Precisamos de água para o plantio. Agora, o que acontece com esse fazendeiro aí? Onde foi constatado essas irregularidades? Olha, nós estamos concluindo o procedimento em caminho hoje para o Poder Judiciário, para o desmatamento, que já tem até um processo já lá em Cavalcante. Mas o impedir o dificultar a regeneração continua. Continua abrindo também novas áreas. E os drenos? A pena aí é tipo 5 anos em tese de reclusão, mais multa. No caso da construção desses drenos é de 10 milhões. Mas isso compete aos órgãos ambientais. É importante que a Polícia Civil, a Semalho e o ICMBio estamos unidos para que a gente possa realmente... Ambientais. Volto com você. Além da punição, tem que vir a conscientização. Aliás, muito obrigado, doutor Luziano. No início do ano, o doutor Luziano me incentivou, inclusive, a entrar nesse esquema de reflorestamento, agrofloresta. E meus IPs, minhas mudas que o doutor Luziano me deu estão já bem altas. Ou seja, poucos meses, menos de um ano, a gente já viu a diferença e eu estou fazendo a minha parte. Obrigado. Obrigado.